O governo federal nomeou na semana passada o militar da reserva da marinha Eduardo Miranda Freire de Melo para o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Eduardo é seguidor de Olavo de Carvalho, guru dos bolsonaristas. Favorável ao porte e posse de armas pela população, Olavo já relativizou a tortura em publicações e nas suas redes sociais. O novo integrante do comitê chegou a ser cotado para substituir Ricardo Vélez no Ministério da Educação, mas acabou retirado da pasta. Ele também foi demitido da TV Escola depois de tentar influenciar nos rumos da emissora. Antes de integrar o comitê, Eduardo atuava como secretário adjunto no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado por Damares Alves. Segundo Ariel de Castro Alves, advogado e especialista em Direitos Humanos e Segurança Pública, a nomeação de um militar seguidor de Olavo de Carvalho para o órgão anti-tortura é inaceitável. Para o especialista, Eduardo já mostrou posições reacionárias contrárias aos direitos humanos em manifestações na internet e não possui habilidades voltadas à defesa dos direitos humanos e contra a tortura. Ariel ressaltou ainda que espera que o Ministério Público Federal entre com uma ação para suspender a nomeação. A legislação que criou o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura exige que todos os membros do comitê sejam pessoas com currículos e com gabarito no enfrentamento à prática de tortura na defesa dos direitos humanos. Então, ele não tem uma reputação adequada para o cargo que ele passa a ocupar. Ele não tem currículo também para ocupar esse cargo. Não tem as mínimas condições. Esperamos que o Ministério Público Federal possa questionar o governo, entrar com a ação para suspender a nomeação dele no Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Além disso, ele já, inclusive, legitimou a prática de tortura, minimizou os efeitos da tortura. Ainda segundo Ariel, o fato de Eduardo ser um militar da Marinha reforça a tese de que ele não é uma pessoa em condições de fazer parte do Comitê de Combate à Tortura. Nós sabemos que a tortura no Brasil durante a ditadura militar foi praticada pelos militares, pelos integrantes das Forças Armadas, principalmente. Como é que nós, então, teremos aí verdadeiras raposas tomando conta do galinheiro? Pessoas que defendem tortura, indo fiscalizar a prática de tortura, indo verificar essas situações. Não possuem nenhuma idoneidade moral para estarem integrando esse comitê. Esse é o segundo militar nomeado para o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Também na semana passada, o coronel da reserva Valdir Campói Jr., defensor do armamento no Brasil, passou a integrar o órgão. Para Paulo César Carbonari, integrante do Movimento Nacional de Direitos Humanos, as nomeações não ajudam o comitê, importante instrumento para a defesa das vítimas de tortura e fiscalização de casos suspeitos de práticas de tortura. Segundo ele, a entrada de militares no órgão busca enfraquecer a defesa dos direitos humanos e se junta a outras ações do governo federal para a destruição dos direitos sociais da população. O próprio presidente da República, que a sua vida parlamentar inteira atacou os direitos humanos, que na votação do impeachment, envolvou um dos maiores torturadores, segundo a declaração da própria justiça, para justificar seu voto. Não é de estranhar que a sua prática seja uma prática que vai no sentido de produzir essas inversões. e, com isso, destrói os direitos humanos. O que sinaliza para a sociedade, de um modo totalmente contraditório, o sentido que dá aos direitos humanos. O enfrentamento da tortura é uma das questões mais duras, mais fortes, que é a tortura dos crimes contra a humanidade. Portanto, uma forma de agressão, assim, bio, brutal, de toda a ordem, aos direitos humanos. Isso é parte desse movimento de destruição dos direitos humanos. Então, junta isso que está aí, com o que a mesma proposta de emenda constitucional propõe, que é o fim das vinculações para a saúde e educação. Com mais a emenda constitucional do R$ 05, adeus, direitos sociais. O comitê é composto por indicados do governo e membros de organizações da sociedade civil. Em um artigo publicado no jornal O Globo, em 2001, Olavo de Carvalho, guru de Eduardo Miranda Freire de Melo, minimizou a tortura, dizendo que ela quase sempre pode ser reparada, física e moralmente. Danilo Rensober, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. As notícias que os outros não dão.